Essa garota é para ouvir, é para ouvir, é para ouvir Ela é mesmo a dançada, e só dirigindo, é disparada Ela gosta de uma praia, e só anda de mim que saia Que está por dentro de tudo, e só na hora de um gareca abeludo Essa garota é para ouvir, é para ouvir, é para ouvir Se alguém te chegue e está errada, ela dá conta, fica dancaada Manda tudo para o inferno, e diz que hoje, isso é moderno E diz que hoje, isso é moderno Pela toda a praia, e só anda de mim que saia Está por dentro de tudo, e só na hora de um gareca abeludo Essa garota é para ouvir, é para ouvir, é para ouvir Ela é mesmo a dançada, e só dirigindo, é disparada Manda tudo para o inferno, e diz que hoje, isso é moderno O mundo existe hoje, isso é moderno O mundo existe hoje, isso é moderno Obrigado, gente!